3, 2, 1, e... Oi, Chiquinha, você também tá mais um vídeo bom, galera, eu tô aqui... O que, Chiquinha, você também tá mais um vídeo bom, galera? Eu tô aqui... O que, Chiquinha, você também tá mais um vídeo bom, galera? Eu tô aqui no apartamento... O que, na verdade, a gente não tá no apartamento, a gente tá embaixo, porque a gente ficou um puta perdão de gravar na frente dos pais dela. Então, eu tô aqui com a... Zizi... Flávia... Oi, Chiquinha, Zizi! Oi, Chiquinha, Zizi! Mas, bom, galera, trouxe ela aqui hoje no canal pra gente gravar a tag que... Se tem nome... Não tem nome, né? É uma tag que, basicamente, eu vou colocar algumas palavras e ela vai ter que ligar pra alguém e fazer um tal, alguma coisa pra essa pessoa usando todas as palavras. Vai ser muito bom! Vai ser muito bom! Você vai ver pra gente. Eu tô pensando em quem eu vou gravar. Eu começo, então... Por que que eu falo gravar e tá assim? Tudo que eu falo é quando eu tô gravar e tá assim... Ela é muito tímida, então, tipo assim... Se o vídeo ficar achando pra ela... Por favor, Chiquinha... Antes de começar a ver, a gente queria avisar que essas coisas aqui atrás é porque isso aqui é uma sala de brinquedos no prédio dela. Não era pra gente estar aqui, mas fazer o quê, né? Então beleza, galera, escrever algumas palavras que eu sei quantas tem, eu só fui escrevendo. Mas você já decidiu pra quem você vai ligar? Vou ligar pra Carol. Vai pra Carolina, que é uma amiga nossa e, inclusive, ela vai gravar alguns vídeos aqui no canal também. E vocês vão ver que a partir desses dias aí a gente vai... Eu vou trazer várias amigas aqui no canal. Então, se vocês gostarem, já deixa o like. Porque aí eu sei que vocês querem mais pessoas assim. Vocês vão se perder. Sim, vocês vão se perder. Sim, vocês vão se perder. Hi. Hi, Carol. Hi. O que você tá fazendo? Vocês não mandam até fazer um negócio de física, por quê? Sabe o que eu ia pedir pro meu pai de 15 anos? O quê? Um cachorro e ele falou que vai me dar. Sério? Sério? Isso? Sabe qual vai ser o nome dele? Ahn... Teta. O quê? Vai ser Teta o nome dele. Não, zoeira. É que eu tava pedindo ajuda lá pra Leila e ela falou que era o nome dele de Teta, mas é zoeira. Coca-Cola Teta? É, mano. O problema da Leila é isso. Ahn, total. Também. Mas que raça? O quê? Eu sei. Mas que raça? Então eu não sei ainda, porque tipo, eu falei com meu pai pelo telefone e ele tava no supermercado, então eu não sei ainda. Ai, então que fofes. Eu sei, mas eu tive que falar com ele voando, porque ele tinha que fazer as sombras lá. Mas ele já foi tipo, agora ele vai te dar quando? Então eu não sei ainda. Então eu não sei ainda. Mas eu já vou comprar os brinquedinhos dele e tudo. Ai, então que fofes. Eu sei. Eu tenho que fazer a primeira vez na moral. O quê? A gente tem que saber coisa filhante, né? Lógico. Vai parecer um unicórnio tão fofinho. E que raça você quer? Que raça eu ainda não sei. Que raça eu ainda não sei. Que raça eu só sei. Pois é, Ké. Que raça eu sei. Eu sei. Calma aí, calma aí que eu já te ligo. Meu pai tá me ligando. Tá bom, beijo. Beijo. Muito bom! Nossa! A cara ainda tá caindo! O nome do cachorro é teta! Não, eu tô sério. Foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom. Eu não consegui. Eu achava demais. Demais. Eu não conseguia. Beleza, então, galera. A Cisci já escreveu. Já escreveu, não. Ela já ligou. Ela conseguiu um ponto e agora ela vai escrever as palavras pra eu ligar pra quem eu quiser. Carol, era zoeira. A gente tá gravando pro canal da Tato. Chupa, Carolina! Você vai aparecer no canal da Tato. Ah, Carol, hein. Sério? Sério? É muito estranho sem me ligar. Eu sei. E a gente tá gravando agora. Então, dá oi pro canal da Tato. Ah, foge! Eu não sei quando ela se faz isso, né? Que que ela gosta? Eu te odeio. Nós odeio vocês. Tchau. Tchau, Carol. Beijos. Te amo. Sou eu, Tato. Sei fora, né? Oi, Tato. Oi. É porque a Isabel deixou o celular na minha casa. Que ela foi entrando na minha casa. Ai, eu tava te ligando. Porque eu tô querendo trolar e eu vou gastar todos os créditos dela. Leila. Eu. Tudo bem? Eu e você. Nossa, tá mó estranho, velho. Sai fora. Sai fora você, né? Mano. E aí, como tá aí? Aqui tá da hora. Tipo, mó. Mó. É a primeira vez que eu troquei uma lâmpada ontem. Nossa. Sai fora. É, mano. Pô da aventura. Eu tô ligando na esquerda pra ver o celular. Mano, namorar, mó ninja. Tinha que ser mó ninja pra acertar o buraquinho lá e pra... Leila. Você vai falar comigo? Leila. Eu. Tudo bem? Tudo e você? Tô bem, velho. Mano, a Isabela tá uma bola. Sério, tio? Ela tá comendo demais, tio. Na moral? Na moral, velho. Não para de engordar essa mina. Não, na moral, velho. Ela come todo meu lanche do colégio. Tipo, tudo, tudo. Até o pãozinho da tia Katia. Ela tá gorda? Ela tá muito gorda. Você não viu a sua assiduísta? Não. Mano, a barriga dela tá, tipo, muito inchada. Assim. Tati, tá acabando com ela, velho. É sério? Mano, pareceu mó tomate, assim, né? Tô mó tomatão. Puta tomatão. Amor, ela não faz nada em gorda, não. É que ela não posta um fato recente, né? Tati, tá falando sério na gorda? Eu tô falando sério, tio. Ontem a gente foi a uma festa e ela não parava. Sério, mano. Você não tá ligado. Ela tá muito gorda, tipo... Antes ela era uma batata, tá ligado? Agora ela tá, tipo... Muito gorda, mano. Você não tá ligado. E ela... É sério. Ela cresceu pra caramba. Parece um dinossauro, assim. Tá parecendo um dinossauro. Como é que é dinossauro? Mano, você sabe que é dinossauro, velho? Mas por que é dinossauro? É zoeira. Eu tô gravando aí pro canal. Oi, mãe. Vai, você tá no canal da Tato. Como assim? Fala oi pros meus inscritos. Oi. Puta, mano. Você acha que essa galera tá gorda? Ah, sei lá. Nossa, basicamente, não sei se você tivesse me esculachada falando que eu tô gorda mesmo. Nossa, velho. Na moral, vou te fuder. Não fala isso que a Tia Cátia vai ficar brava. A Tia Cátia assiste os vídeos dela. Tá bom, manda um beijo pra todo mundo. Beijo pra todo mundo. Tá, tchau. Nossa, Tato acabou comigo agora. Tchau, sua p... Tchau, Vaz. Ah, você vai aparecer no canal da Tato? Eu vou, Vaz. Ah, eu Tato também quero aparecer, velho. Tá bom. Quando você vai postar esse negócio? Não sei. Nossa, você acabou comigo agora. Tchau, Lu. Tchau. Beleza, galera. Tá bom. Então agora a gente vai fazer... Vamos fazer alguma coisa, tipo, muito diferente, assim, pra desempatar? Vamos pensar em alguma coisa e a gente aponta. Beleza, galera. Agora a gente vai fazer assim. Eu vou ligar pra uma pessoa e ela vai colocando as palavras no mesmo tipo, na hora, tá ligado? A palavra que ela quiser, na hora que quiser. Então eu vou ligar pra minha amiga Paola. Vamos ver se ela vai atender, velho. Porque tá bem complicado ela ir atender. Alô? Alô? Oi, papá. Oi. Suave? Oi, Tato. Como é você? De boa. Mano, eu tava experimentando vestido lá na peça das Guedes e eu tava pensando, velho, você vai de colar? Colar? Aham. Eu acho... Puta, eu não sei, porque eu tenho que ver como fica o meu vestido. É que depende, né? É, mano. Mais de boa, velho. Não, pior que tipo... Muito bem, se você quiser, mas dá falta. Eu sei que você vai tipo, com colar e eu tô tipo, com a roupa. Suave. Mano, da hora que tipo não vai ter sol, não vai ter nada e ela fica brilhando. Tipo, o colar... Você entendeu, mano? Não, mas assim, dependendo da roupa fica da hora, sabe? Aham. Aham. Arroba tipo... É, vai ser... Ah, vai ser de boa, mano. Ô, tava pensando, tá ligado? Tipo, naquelas novelas que as mulheres vai de luva. De o quê? De luva. Aham. Aí elas botam aqui... Quê? Oi? Que que tá falando, meu? Tato. Papá. Oi. Você já pensou naquelas mulheres lá que vai de gorro, luva... Essas coisas? Aham. Ficam parecendo aqueles bonecos, tá ligado? Sei. Mano, é muito zoada. Mas como você vai? Então, eu vou com o vestido. Preto? Tipo... Não, é tipo, ele tem um fundo branco, mas ele é só um negócio preto. Tipo, azul, escuro. É, mano, eu vou até mesmo pra se chamar foto mais pra você. Mano, eu tô com o maior medo de, tipo, parecer um bicho, assim, um leão, tá ligado? O quê? Eu tô com medo de ficar parecendo um bicho, tá ligado, mano? Eu não curto essas cojinhas. O bicho tá fraciada, mano. Ah, será que eu mando assistir, né? Eu vou... Ficou parecendo... Ah, eu mesmo sei. E aí? É que dependendo... É, dependendo... É, dependendo do vestido. Eu não sei o que você não tá fora, assim. Mas, sei lá, dá um chan... Não, é porque o vestido é, tipo, branco, tá ligado? Aí eu vou ficar gordo parecendo um cardeiro. Que gordo! Mano, você tá em casa? Não, eu tô indo pra um jogo da Bia. Hum... Mano, ficou mais adianta ali. Ela vai parecer uma baleia nesse treco. Tá bom, papá. Tá bom. Beijos. Beijos. Se quiser de alguma ajuda, mais a foto depois. É que você ainda não vai estar com o vestido, né? Não. É, então, mas... Enfim... Tá bom. Beijo. Tá, beijo, tchau. Pô, tô... Quando apareceu no carro, né? Ficou muito engraçado, mano. Eu não sei como ela descobriu, velho. Você falou uma coisa que me ensina ali. Eu falei umas coisas com muitos, velho. É, ficar igual o sol, assim, sabe? Eu só queria, tipo... Aí, eu não lembro. Ela entendia. Ela mudou muito assunto, mano. Mas, beleza, galera... Eu ganhei, velho. Eu ganhei porque eu sou um assunto. Beleza. Você fez... Eu só fiz um, não foi? Foi. Só que o desafio era... Se eu conseguisse fazer que ninguém descobrisse as palavras que eu tava falando Eu ganhava, então eu ganhei Não ganhei mais esse canal também Oxe, eu não te pedi Mas beleza, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixe seu like, seu favorito Se inscreva no canal, se inscreva no canal A minha zique vai estar na descrição A lógica Porque a dela não tem o canal Mas é isso aí, um beijão pra vocês e... Eu não sei o que fazer esse falou aí que você faz Falou!